Da janela ao horizonte Às vezes penso até onde essa estrada Pode levar alguém Tanta gente já se arrependeu E eu? Eu vou pensar Eu vou pensar Quantas vezes eu pensei Sair de casa, mas eu desisti Pois eu sei lá fora eu não teria O que eu tenho agora aqui Meu pai me dá conselhos Minha mãe vive falando sem saber Eu tenho meus problemas e que às vezes Só eu posso resolver Coisas da vida Choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Novamente eu penso Ir embora Viver a vida que eu quiser Caminhar no mundo Enfrentando qualquer coisa que vier Penso andar sem rumo Pelas ruas, pela noite, sem pensar Coisas da vida No que vou dizer em casa Nem satisfações a dar Coisas da vida 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 Lá fora às vezes chove E é quase certo que eu vou querer voltar A noite é sempre fria Quando não se tem um teto com amor E esse amor eu tenho mais Mas me esqueço às vezes de lhe dar valor Coisas da vida Só que te opiam de Coisas da vida Coisas da vida Tudo tem seu tempo e uma vida inteira eu tenho pra viver E nessa vida é necessário a gente procurar compreender Coisas que aborrecem Coisas que aborrecem Muitas vezes acontecem por amor E esse amor eu tenho esquecido às vezes de lhe dar valor Coisas da vida 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 Choques de opiniões